Alô galerinha, tô de volta aqui, é o Matheus Game World, como vocês viram a gente faça o estágio 3 aí com bastante dificuldade, mas o estágio 4 aí é um pouco mais complicado, por quê? Porque se você errar o caminho você fica perdido, ou seja, vai ser horas e horas ali, tipo assim, uma hora, duas horas, no mesmo episódio aí da série do estágio que é a quarta fase. Sem mais delongos, vamos parar de enrolação aí, ah, antes que eu esqueça, se inscreve no meu canal, comenta e eu vou ensinar umas dicas aqui bem importantes, vamos lá. Os Lunge Map, aqui a gente ignora, vem pra cá, pro lado esquerdo, que já tem o Puzzle aqui, esse daqui é bem mais fácil. Eu mostro aqui os jogos que são acessíveis para jogar no celular, tipo assim, Super Nintendo, Mega Drive, qual jogos que dá pra jogar, ou não, que você vai ter dificuldade, talvez não. Aqui você já segura aqui, ó, pra não tomar um cuidado maior. Tá aí, garoto. Dá aquele barril lá, não quer não. Uma hora ou outra ele joga. Cuidado, né, que eles podem trolar. A gente também pode levantar a mão e te devolver na cabeça, velho. Complicado, gente. Segura aqui de novo, ó. Parece que a gente vai pegar mais uma vida, né. Olha, pegou uma vida aqui, duas vidas então, né. Aí, velho, agora sim estamos falando nossa língua. Beleza. Bom, aqui, a gente chuta pra cima. Deixa eu lembrar. Direito. Não, eu errei, eu errei. Vamos voltar aqui, eu errei. Pra cima. Não vou lembrar, não lembro muito. Ah, tá. Não tô lembrando. Ah, tá. Porque tá tampada aqui, no Y aqui, ó. Tem uma pecinha aqui no Y com que ela tá tampada, tá vendo? O que que a gente faz? A gente chuta esse primeiro aqui, ó. Chuta de cima, tá certo. É, pra cima. Lado esquerdo. Lá em cima, lado direito. Pra cima. E lado direito. Já era. Sai de perto. Pegar aqui uma tocha, né. Vela, como... É vela, né. Aqui a gente pega mais duas vidas. Agora vamos prosseguir aqui. Aqui a gente tem que passar só rápido aqui. Basicamente é fácil. Dá pra fazer de primeira, ó. Errei. Não, não deu tempo. Opa. Complicado, hein. Aí, garota. Agora sim, hein. Se tem diamante aqui, já era. Ai, quase, hein, velho. Quase. É lógico. Aqui do lado esquerdo a gente pega uma vida... E um continuo. Então tem que tomar cuidado que tem um bicho aqui, ó. Olha, quase, hein. Tá indo pra cá. Opa. Caramba, velho. Agora a gente cai fora. Olha, velho do céu. Pegar a futinha aqui. Se a gente não tiver nenhum coração, a gente tomar um dano, a gente perde uma vida. Esse cara joga fogo. Esses caras, às vezes, eles atrapalham porque eles chutam as coisas. É complicado, velho. Bom, vamos pra sete vidas. O máximo eu acho que é nove, se não me engano. Estende o braço. Nossa, velho. Paz, hein. Beleza, conseguimos. Nada nesse barril. Aqui é, basicamente, a gente só passar. Ignorar essa parte aqui, ó. Trazer ele mais pra cima aqui, pra gente poder passar. Aqui tem um ploso. Que tá lá. Pra baixo, né. Ai, caramba, velho. Olha. Para. Uxi. Olha. Nossa. Caramba. Aqui a gente pega o sino. A intenção é chutar pra cima. Pra cima também. Pro lado esquerdo. Caramba, quase, hein. Colocar aqui no sino, né. Aperta o L ou o R. Aí você coloca a opção. Ataí a gente pra baixo. Chuta. E libera a porta. Aqui tem que tomar cuidado, ó. Oito vidas. Oito vidas. Tomar cuidado aqui, ó. Caramba, quase, hein. Não acredito. Não veio, hein. Tomar cuidado aqui, ó. Que aqui é complicado. Caramba, acertou. Aqui também é outro puzzle. Só que isso daqui é bem mais fácil. Só que você tem que ser mais rápido. Eu vou ter que precisar desse barril. Eu tô jogando tudo fora, velho. Eu expertei, hein, velho. Ainda vai lá e morre. Que beleza. Oh, meu Deus. Eu fiz errado aqui. Pera aí. Tô precisar desse barril aqui pra poder jogar nos caras, velho. Oh, meu Deus. Beleza. Agora a gente limpa o caminho primeiro. A vida que a gente perdeu, a gente recuperou agora. A gente tem que fazer esse mesmo caminho aqui, ó. Vamos pra esse lado do meio aqui, ó. Esse aqui, ó. Na verdade. A gente chuta lá, já desce. É complicado, velho. Às vezes não dá nem tempo. Ah, velho. Faltou tão pouco. A gente vai ter que fazer a mesma coisa até a gente conseguir. Perdi uma vida de graça, hein. A gente vai ter que ser um pouco mais rápido, velho. A mesma coisa. Vai lá. Chutou. Já desceu. Ah. Sacanagem, velho. Nossa, velho. Caramba, tá complicado, hein, velho. Aqui, tipo assim. A gente não fala só do jogo. A gente joga pra mostrar que tá jogando, né. Porque às vezes você ficar falando do joguinho, não mostrar nem um pouco da sua jogabilidade, o que você sabe. Não vale a pena, velho. Muitas pessoas gostam que a pessoa joga, hein. O jogo delas. E muitas pessoas acabam se divertindo com esse entretenimento de jogo. Falar é fácil. Agora jogar que é o difícil, né. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. 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 Nossa, velho, em cima, hein, caramba, aqui a gente tem que apertar apenas os quatro botões aqui, ó, e já era, tomar um cuidado aqui, caramba, pegou, hein, mais um, que é o último, pronto, a porta tá liberada, esse cara é meio desconfiado, velho, agora a gente sobe, aqui tem o puzzle, né, aqui é bem mais fácil, vou tentar lembrar aqui, pra cima, lado esquerdo, cima, direito, né, aqui eu errei alguma coisa, ah tá, direito, baixo, cima, esquerda, pra cima, direita, direita, baixo, esquerda, cima, direita, baixo, direita, cima, beleza, ignora aquela arminha, que aqui vai ser mais complicado, velho, meu Deus, não era pra isso ter acontecido, né, basicamente não, caramba, era pra mim ter chutado, velho, cara, me trollou, mano, como assim, não deu, pega e volta, tenta de novo, hum, complicou, 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 passo correndo, caramba, não tá me ajudando, hein, vem aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, ó, só o jogo, velho, aí, já era, pronto, aqui, ó, aqui a gente tem que vir pro lado direito, tá, peraí, complicado, não, não sei o que eu tinha que fazer aqui, não sei o que eu tinha que fazer aqui, chutei pro lado errado, velho, e aqui lá é pra cima, tá certo, deixa eu fazer um teste aqui primeiro, pra cima, ah, tá, agora entendi, pronto, a ponte lá tá aberta, agora a gente precisa da arma, no caso aqui, agora a gente deixa a vela e pega a arma, cuidado, meu Deus, toma cuidado, ai caramba, fechou, fechou, já era, 4 vidas, tudo bem, beleza, fechou meu caminho, velho, ah, trollão, velho, agora a gente usa a arma, atravessa aqui de boa, como vocês sabem, primeiramente vocês peguem e matam o que jogam as coisas, os verdes, né, os piratas verdes, beleza, eu sempre estando atento com a mão pra cima, né, caso aconteça alguma coisa dele devolver, né, opa, pronto, aqui a gente já encontra com o chefe, e sim, bora lá, dá pra não cair, né, que essa parte é foda, pega aqui, ixi, bem de frente aí complica, né, e a gente tem que observar onde que ela aparece, ó, corre, são duas, são duas, lembrando, são duas, meu Deus, velho, mudei, caramba, deu nem tempo, como assim, ai, velho, o botão aqui, velho, que ele tá me ajudando, errei, haha, na cabeça, que beleza, vamos continuar aqui, oxi, tem que tá um pouco mais longe, como assim, velho, oxi, a mira tá boa, hein, ai, acertamos, a mira tá boa, hein, ai, acertamos, ai, acertamos, desce, olha, velho do céu, nossa, velho, tem que chegar mais perto, velho, não esqueço, cadê ela, ah, caramba, velho, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem, tem que chegar lá, Facinho né, mas o que desanima ali é os buracos cara, meu Deus, caramba, se mata, meu Deus Usei, errei de novo, nossa, eu vou ficar com esse negócio na mão que é melhor, como assim, velho, ah, velho, eu mesmo com a minha própria sombra, ah, agora eu sei zei desse lado né, sacanagem né, opa, opa, quase A verdinha tá quase morrendo Beleza, a verdinha a gente já matou, falta a vermelha Tá quase Caramba, velho, tem que ser de perto, mano Caramba, errei, velho, como assim, opa, ah, velho, sacanagem, mano, vamos a mais um Continuar aqui, nossa, que péssima, hein, velho, complicado Nossa, velho, meu Deus, o que eu tô arrumando, velho, se mata Que isso, velho, não, velho, que isso Caramba, eu não dei, velho, que isso Não, velho, se mata Nossa, velho, quase Nossa, velho, parece que dependendo do spin que você pega, pelo que eu percebi, ele vai A gente é mais longe, né, velho Tá vendo, agora mudou, tá mais perto Não sabia dessa curiosidade, velho, com certeza você também não Mais um pouco pra baixo Cuidado Cuidado Caramba, agora veio as duas aí, também não, né O certo é ficar aqui no meio mesmo, pelo que eu tô vendo Pronto, acertei Errei, velho Puta sacanagem Meu Deus, velho Subi um pouco aqui pra cima, né, porque vai saber, né Certinho Headshot Cuidado Olha, velho Céu Tá mais rápido, toma cuidado Nossa, velho Aplicado Ai caramba, quase Meu Deus Esse spin aqui era pra ser de longe, velho Dependendo do spin que você pega aqui Complica, hein Ah Meu Deus, velho Quase Quase me enganou Olha, velho Trollando, velho Como essa coisa feia Uma já era Então eu posso vacilar e morrer pra outra Essa daqui eu acho que é o do spin dela é mais perto, né, mano Ó, cuidado Quase Aê Estágio 4 Completado Demorei aí Passei dificuldade Mas vocês viram o caminho certo a seguir Caramba, velho 29 minutos e 14 segundos, velho É bem dificultado As coisas aqui no emulador Será que você também consegue? Se inscreve em meu canal Deixa aqui like Compartilhe se você gostar Ah, e não esquece de comentar, hein Obrigado aí Mateus World Gamer Estará de volta no próximo vídeo Que vai ser o final desse game Tão épico Golf Trophy é muito bom, cara Aconselho vocês baixarem Está disponível no Cool Homes E se vocês quiserem também baixar esse jogo Como eu estou usando o emulador aqui do Super Nintendo Que é pago em modo grátis Eu também posso oferecer o link a vocês Deixa aí nos comentários Agradeço Valeu